Na moral, como que as pessoas são? Tava passando o filho do Tinder, e aí veio o filho de uma guria, que ela colocou quatro fotos e nenhuma foto mostrando nenhum pedaço do corpo dela, nenhum rosto, nada. E aí na legenda ela colocou, eu não sou casado, eu estou solteira, mas eu tenho uma lógica, como a sociedade julga, eu não coloco fotos aqui, mas se você tiver um bom papo, a gente conversa e você vai me ver em algum momento. Primeira coisa, obviamente, parece muito ser o perfil fake, óbvio. Mas, também pode ser real, porque as pessoas são assim. E esse perfil seria de uma pessoa extremamente preconceituosa. Por quê? Porque ela pensa que a sociedade vai pensar mal dela porque ela tem o Tinder, porque ela tem o aplicativo no Tinder. Então, automaticamente, ela pensa que você ter um perfil no Tinder é algo que você tem que ter vergonha, é algo que tem que ser escondido, é algo que te diminui, é algo que desmerece você, que detona sua moral, seu caráter, seu ídolo de alguma maneira, que faz você ser inferior de alguma forma, e que faz você ser julgado, sua reputação está em perigo. Por que é uma pessoa totalmente preconceituosa? Porque a sua reputação é o que os outros falam de você. O que os outros falam de você não necessariamente é a sua verdade. A sua verdade é a sua consciência, porque só você ouve a sua consciência, só você ouve a voz que está dentro da tua cabeça. Só você sabe se você tem coerência entre o que você fala, entre o que você pensa e entre o que você faz. E só essa coerência entre o que você pensa, fala e faz é que define a sua moral, seu caráter, sua índole. Obviamente junto com a questão de você honrar a sua palavra, honrar os seus compromissos. Você marca, vou estar em tal hora, em tal lugar, fazer tal coisa. Então, tal hora, você está lá em tal lugar fazendo tal coisa, porque você está honrando a sua palavra, honrando o seu compromisso. Você está valorizando a sua palavra. E você valorizando a sua palavra, você está valorizando a sua moral, o seu caráter, a sua consciência. Você não cumprindo o seu compromisso, você chegando atrasado, você não indo, você não fazendo o que você falou que vai fazer, você falando uma coisa e fazendo outra. Você está desmoralizando a sua moral, o seu caráter, a sua índole. Só você tem esse poder, ninguém tem esse poder. Porque na hora que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, é a sua consciência que você vai ouvir, não é a consciência dos outros. Não é a reputação, não é o que os outros estão falando. E o que os outros estão falando não é necessariamente sobre você. Igual essa questão de ter o Tinder. Só porque tem o aplicativo no Tinder, tem, sei lá, meia dúzia de pessoas que tem o aplicativo no Tinder, tem p-show no Tinder, mas elas estão voltadas, elas querem, elas instalaram o Tinder porque elas querem putaria. Então todo mundo que instalar o Tinder é porque que é putaria também. Então tem lá o aplicativo, aí tem três pessoas que instalaram aquele aplicativo e se suicidaram. Então só porque três pessoas que instalaram aquele aplicativo, entre oito milhões de pessoas que instalaram, oito milhões de pessoas que instalaram, mas só três ali que instalaram e se suicidaram. Então as outras todas vão ser os próximos, né? As outras sete milhões vão ser noventa e sete mil vão ser suicidas também. Qual que é a lógica? Generalização é o preconceito. É criar o conceito. É um pré, né? Pré é de criar antes. Criar o conceito antes de conhecer. Então vão olhar para o perfil dela, vão olhar, a pessoa tem o Tinder, porque para a pessoa saber quem está no Tinder, só se a pessoa tiver o Tinder. Então a pessoa tem o Tinder, aí vai ver o perfil de uma mulher que tem o perfil na loja e vai falar mal daquela mulher que tem o perfil na loja. Tem o perfil porque aquela mulher é dona de uma loja. Mas se a pessoa que está vendo ela tem o Tinder também, então se ela está falando mal daquela mulher que é dona da loja, ela está falando mal dela também, porque ela também está ali no Tinder igual aquela mulher que tem a loja. A incoerência, que é uma coisa que o preconceituoso não consegue perceber, não consegue ver, né? E aí a questão do gado emocionado ser manipulado, dividir para conquistar, a questão que está no livro da Acha da Guerra também cabe nisso. Por quê? Igual acontece no Tinder, eu tenho o perfil no Tinder. Então se eu ouço alguém falar mal do Tinder, eu me sinto ofendido, o meu ego se ofende porque alguém está falando mal do Tinder porque eu estou no Tinder. Então eu vou lá e defendo o Tinder. Vou lá e falo, você pode não gostar do Tinder, mas você tem que respeitar. Não, eu estou tentando impor que aquela pessoa não possa ter a opinião que ela tem, porque a opinião que ela tem é uma opinião negativa sobre o Tinder. E só porque eu tenho o Tinder tem que ser positiva a opinião. Tem que ser uma opinião que eu concorde, que eu goste de ouvir. Não quero ouvir nada negativo, nada que questione a questão de eu ter o perfil lá. Vou ter que defender aquilo lá. Igual eu tenho que defender a minha raça, meu gênero, meu órgão sexual, tamanho e formato do meu órgão sexual, com quem eu transo e quem eu voto, qual religião eu sigo, qual carro que eu tenho, qual que é a minha profissão, qual que é a minha aparência, meu tipo de cabelo, meu tipo de roupa, minha classe social. Tem que defender tudo, porque isso, todas essas questões, são o que é importante sobre mim, são o que servem para medir minha moral, minha caráter, minha ídole, minha inteligência. É tudo que me representa, é tudo que eu sou. Olha como a cabeça do gado manipulado pensa. E não percebe que, não, não tem nada a ver. Que todas essas coisas, a raça, gênero, classe social, emprego, quem é o transo, religião que eu sigo, quem é o voto, etc e tal, isso não tem nada a ver com a minha moral, com a minha caráter, com a minha ídole, com a minha inteligência. Não são essas coisas que me representam. O que me representa sou eu. O que me define sou eu. Quem eu sou, sou eu. O que eu sou, sou eu. É a minha consciência. É a minha alma. É a minha liberdade de expressão, liberdade de falar o que eu sou, quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu penso disso, do que eu penso daquilo. Porque quem tem a liberdade de expressão irrestrita, quem não tem essa liberdade de expressão irrestrita, é o escravo. Porque o escravo tem censurado a liberdade de expressão, tem controlada, regulada a liberdade de expressão. Porque se o patrão se sentir ofendido pelo que o escravo falou, o patrão tem por lei o direito garantido de punir aquele escravo, para servir de exemplo para os outros escravos não falarem igual, não fazerem igual. O escravo não tem essa liberdade de expressão, o escravo é julgado, é avaliado, é rotulado, é condenado para ele expressar, para ele falar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pensa disso, daquilo, porque ele tem liberdade de expressão restrita, ele tem consensões, ele tem regulamentação da liberdade de expressão, no controle da mídia, no controle dos meios de comunicação, regulamentados, todo ditador faz isso, Hitler, Stalin, Mussolini, Kijou, Maduro, etc. Todos os ditadores ao longo da história fizeram isso, regulamentaram a liberdade de expressão, regulamentaram o direito de ir e vir, só pode ir e vir se tiver a carteirinha que foi, senão você não pode ir e vir, só pode falar de tal forma, do jeito que o Estado diz que você pode falar, sobre o que o Estado diz que você pode falar, o Estado diz o que é verdade, o que é mentira, o que é ofensivo, o que não é ofensivo, através das leis, o Estado determina isso, não é o povo, o Estado determina de qual piada você pode rir, e qual humorista tem que ser preso, porque contou piada, o Estado determina qual programa de TV, de rádio você pode existir, e qual não pode existir, porque é fake news, porque é ofensivo, o Estado ditador, autoritário, mais poder para o Estado, e menos poder para o povo, mais impostos, para o povo ficar dependente do Estado, o povo depender das ajudas do Estado, para poder achar que o Estado é bonzinho, e ajuda o povo, enquanto isso o povo fica dividido, dividido para conquistar, branco contra negro, hétero contra gay, rico contra pobre, nordista contra sulista, essa religião contra aquela, esse lado político contra aquele, esse time de futebol contra aquele, essa raça contra aquele, esse gênero contra aquele, e tudo, e na mídia, tudo vinculado nessas ferramentas, são as ferramentas que o sistema usa para manipular o gado, para dividir, para conquistar, fazendo o gado ficar com essa impressão, de que o que representa, o que é importante sobre você, quem você é, é a sua raça, é o seu gênero, é o seu sexual, quem você é trans, quem você é bota, a sua religião, classe social, o seu carro, a sua profissão, enquanto essas coisas são superficiais, são coisas que não valem nada, são coisas que só alimentam o ego, o orgulho, para quê? Para justamente dividir, para conquistar, ficar cada um no seu quietinho, e o outro lá que falou qualquer coisa, não tem língua de fala, é o vilão, é o opressor, está errado, falou mal do meu político de estimação, falou mal da minha profissão, do meu carro, da minha roupa, não está errado, é vilão, tem que ser cancelado, tem que ser combatido, tem que ser convertido, tem que mudar, manipulado, que o gado está, que ele não enxerga isso, e aí fica idolatrando o político, que fode ele, que rouba ele, Brasil, é isso aí.